Paulo Roberto, nós precisamos conversar. Quando você não me chama por nem o nome de fruto do mar é porque a coisa é grave. Não brinca, porque o assunto é seríssimo. Então, o que o Bernardo apontou agora? Uma daquelas. Você acredita que ele vendeu o balão pra pagar a fisioterapia da namoradinha dele? O Bernardo fez isso. Fez. Mas esse aqui... Aquele balão custou uma fortuna a mais de 80 mil reais. Ele não tinha o direito de vender sem nos consultar, né? Eu também acho. O que ele falou? Eu ainda não falei com ele sobre isso. Eu soube dessa novidade agora. Então, você acha que eu tenho ou não tenho razão pra me preocupar com essa namoradinha dele? Vamos tirar essa história a limpo agora.